A pergunta é, até quando o Emerson Maria vai durar no Fortaleza? Fala galera, um papo que colou aqui tratando o assunto Emerson Maria novamente. Já fiz um vídeo falando tchau Emerson Maria. Quem não assistiu ainda pode clicar aqui e assistir. E agora eu tô aqui de novo, depois de alguns jogos, com o mesmo futebol, com resultados iguais ou piores. Estamos aí por um 3 na Copa do Nordeste. Já empatamos e perdemos no Cearense. Fazendo partidas sofríveis, sofríveis. Reforços vem chegando. Chegou o Zé Carlos, não estreou, beleza. Chegou o Pablo, chegou o Leandro Lima, chegou o Vinícius Baiano. E o futebol continua o mesmo. A gente não vê evolução de nada no Fortaleza, de nada mesmo. Todo jogo parece que é o começo do ano no Fortaleza. Todo jogo parece que é a partida de estreia do Fortaleza. Porque é um time totalmente desentrosado. É um time totalmente sem nenhuma jogada trabalhada. O Fortaleza não consegue trocar 3, 4 passes no campo de ataque. E isso eu acho inadmissível pra uma equipe profissional de futebol. Faltam algumas peças. Faltou algumas peças no começo do ano e tudo mais. Acho que tá até ok. Mas até a página 2, véi. Porque como eu já disse, o Fortaleza não tem nenhum padrão de jogo. Eu não tô falando aqui de qualidade técnica de jogador X ou Y. Tô falando de padrão de jogo. O Fortaleza hoje, a gente não sabe como o Fortaleza joga. Todo jogo o Fortaleza quando ganha, ganha no bambu. Ganha de um golaço aqui, ó. Não perde porque o adversário não foi ao ataque. Porque o adversário teve jogador expulso. E é sempre assim. O Fortaleza não tem um modelo de jogo implementado. O Emerson Maria, essa temporada, já foram 7 jogos. E tem um aproveitamento inferior ao do Nedo Xavier, quando aqui esteve em 2015. E ao do Flávio Araújo em 2016. Que foram demitidos por muito menos. Com essa mesma gestão. Jorge Mota, Enio. E agora, qual é a desculpa pra não demitir o Emerson Maria? Como demitiram o Flávio Araújo? Como demitiram o Nedo Xavier? Porque a situação é basicamente a mesma. Em 2015 a gente tava mal na Copa do Nordeste. Em 2016 também. Em 2015 e 2016 a gente não convencia. Esse ano também. Qual é a desculpa? O que é que tá prendendo ele? É o César Sampaio? Meu amigo, pois então dispensem os dois. Porque sinceramente, não dá, véi. Não dá. Eu não admito que o Flávio Araújo vai chegar no terceiro mês da temporada. E não ter um modelo de jogo, véi. A gente não sabe como o Flávio Araújo joga. Repita que eu não quero ver um Barcelona jogando. Eu não quero... Não, véi. Eu quero o feijão com arroz. Eu quero o básico. Eu quero que o Flávio Araújo consiga chegar ao ataque. Eu quero que o Flávio Araújo, se não for ganhar, consiga dominar o jogo. Principalmente contra adversários ridículos, como foi contra o Autos. Que é uma equipe semi-amadora, véi. Semi-amadora. O Autos, sem brincadeira nenhuma. É um Itapipoca lá do Piauí. Do Piauí. No time titulado do Autos, véi. Tinha o Nonato, que era do nosso sub-20. Que nunca foi aproveitado aqui e lá é titular, véi. Enfim, eu não admito isso. Eu acho que é um erro grotesco continuar com a Emensão Maria. Foi dada aí a última chance a ele contra o Motoclube. Eu acho isso um erro enorme, véi. Enorme. A gente pode perder uma classificação aí por uma chance a mais. Chances que já foram dadas ao Léo, ao Emensão Maria, que esteve aqui ano passado. Não teve culpa no não acesso. Isso é um fato. Mas tá aí. Começou a temporada, teve pré-temporada. Contratou quem quis. E não deu certo, véi. Por favor, demitam ele. Tragam outro. Mudem os ares ali. Dê esse incentivo aos jogadores. Porque muita gente tá falando aí que o time é horrível. Beleza. Tem algumas peças ali questionáveis que são de qualidade técnica duvidosa. Mas eu não acho o time do Fortaleza, tecnicamente, essa tragédia toda como vem sendo com o Emensão Maria. Eu acho que muito ali vai do comando técnico. Falhas defensivas, o time não conseguir fazer jogadas trabalhadas. Isso aí vai muito mais do comando técnico. Porque pega o Ferroviário. O Ferroviário aí do Marcelo Vilar, que foi montado às pressas antes do estadual 2017. E contra a gente, na estreia mesmo, o Ferroviário parecia que jogava junto há 3, 4 anos. Sabia sair tocando. Tem uma jogada, tem uma chegada forte ao ataque. E o Fortaleza, isso não existe, véi. E você, mais uma vez, o que acha do Emensão Maria? Pelo amor de Deus, diretoria, escute sua torcida. Sua torcida, véi, geralmente tem razão. Nos dê ouvido, pelo amor de Deus, uma vezinha. Demitam logo antes do Motoclube. Que só assim eu acho que dá um bom público no domingo. Só assim eu acho que nossa classificação não fica tão em risco. É isso aí. E bora, Leão.